Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e hoje a gente vai jogar um campeonato que só vale AUG P90 e Snipe, só arma de macho, sabe? Arma de macho, arma de macho sarado, sabe? E você aí, quer participar de campeonato e de sorteios valendo o cash totalmente de graça? A Voe Art agora é nossa patrocinadora, e a gente fez um clã aqui pro canal, então entra no clã lá, vai no Discord, e se você precisar de algum serviço da Voe Art, segue eles lá no Instagram, tá? Tamo junto. Vamos pro campeonato agora, porque eu vou jogar com um time razoavelmente ruim. Passagem L não, tá? Tomando fundo, tomando pro Konec! Mano, olha vocês jogando! Geraldo divertia, brincava, mas ele não, por ser destaque foi sério, não era mais só diversão, dali pra frente jogava exercendo sua profissão, consequência da dedicação... Tem dois aqui na frente da madeira aqui... Mambeu uma reta... Mambeu uma nele lá... Tá lá atrás... Ô, sai do meio, sai do meio, presta atenção aí... Tô olhando L... Fundo A... Tinha avançado me fala aqui, hein... Um Konec, peguei... Acho que vai descer um... Pode passar meio pra CT... Rapaziada... Vai lá, vai lá, vai lá... Meu Deus, cagou, velho... Fundo, fundo avançando, fundo avançando, com o meu carro... Passou o carro... Mais um fundo, Malinho... Cara razou comigo aqui... Meio, acho que tem um meio, acho que passou CT, eu acho, não é certeza... Cara razou comigo... Bomba foi plantada... Ai, meu Deus... Ai, meu Deus... Meister... Oh, perdi pra esses caras não, perdi pra esses caras não, pô... Peguei o Sniper... Se der bomba em cima, no Konec, só pedir... Não, tô olhando L, tá? Não, não, isso aí vai cair no seu... Põe o Konec... Vou ficar do L avançado... Fica aí, Fox, fica aí, fica aí... Tava Konec... Que isso, passando, passou não, passou não, passou não... Corri fundo pela base aqui, já... Passou já, será? Passou, passou agora... Tá carro... Carro azul, hein... Vou esperar vocês, vou esperar vocês... Tá Konec, tá? Eu tô sem info, tô sem info... Vou fazer barulho aqui... Bomba foi plantada... Bomba foi plantada... Plantou já, mano... Pode ter rotacionado um L... Tô chegando, Axie, então... Bomba... O Zap tá lá no fundo, vamo engolir esse do Bomba... Tá aí não? Vc eu marcha... Quimite, tá aqui comigo, tá aqui comigo... Pô, meu jogo parece que tá com 7.1, viado... O meu... O meu... O meu som tá muito bugado... Tava escutando um cara Konec... Ah, eu pensei que era o meu... Porque eu baixei de novo... O jogo tá bugado... Poupa Konec... Poupa Konec aqui... Não, tá de boa... Era 3 cara fundo A, tá? Eu peguei info deles... Ô, sai do meio, tá? Sai do meio, sai do meio... Sai do meio, sai do meio... Tá... Passa L, Maligny... Passa, passa L e meio... Olha o fundo aí, Konec... Olha o fundo aí, Konec... Tem o fundo... Era o que tava... Ai, não pegou... Como que a Shure não pegou, mano? Sniper lixo... Venha, venha, venha... Vamo fundar esse... Ó, tem o meio, tem o meio, tem o meio... Acho que entrou meio... Ó, sai do meio... Sai do meio... Só nada Konec... Vou sair do Konec, Konec... Pode correr B... Ó, eu tô no pico do Konec... Konec é teu, né, Konec? Você escuta a vinda fundo A? Ah, tem um Konec atrasado... Com um de vida... Ele passou da madeira... Não tô olhando L, tá? Vem pra cá, ó... Eu peguei info de 3 cara madeira... Um Konec no meio, tá? Vou lá, vou lá, ok... Vou lá, pega sozinho... O Sniper tá no carro azul... Alfei... Peguei... Ele tá no bomb baixo, tá? Ele tá no bomb baixo, tá? Acho que tá dentro do bomb, mano... Tem uma bomba ainda, tá? Acho que não vai abrir... Ah, ele tá madeira... Meu Deus, você é muito ruim, moleque! Ah, epinei tudo... Caralho, cara... O cara tava parado... Show Faga sem querer... Nossa, ele ficou com um de life, mano... Você tá meio, Fox? Tô, tô olhando meio recorde aqui do A com vocês... Bom baixo... Avançou o Konec... Um de life Konec, tá roubei muito na bomba... Flando lá atrás, né? Peguei Konec e mais um futeiro... Malinha, vou com balinha... Que Sniper velha, mas pode ser dentro do carro... Tem back e B, viu? Pode ir pra ele... Bora engolir esses caras rápido? Bora engolir esses caras rápido... Bora, gente, tô chegando aqui... Como é, você tem escritório? Dentro do escritório, beleza? Deu pra gorda... Caixa gorda, caixa gorda... Ai, passou bomba... Saiu do bomba... Pega essa caixa aqui da caixa... Peguei gorda... Ponguei futeiro... L, L, L... Eu vou puxar defuse, eu puxo defuse, eu puxo defuse... Peguei L... Pode puxar, pode puxar... Boa, rapaziada... Lembrando que eu não estou acostumado a jogar com SL11... Se eu tivesse acostumado, ia ser uns 50 de frag... Certeza! Música Dominei Conect... Dentro do bomba, escada... Domei bomba, eu morri, eu morri... Caminhão azul, caminhão azul e bomba... Alfei, Alfei bomba, escada bomba... Dois, dois aqui, dois aqui... Peguei um... Dando back do meio, dando back do meio... Boa... Quer voltar, quer voltar... Vai deles, vai deles, é meio, é meio... Ou é nosso... Toma aí ruim... Pode ir à costa, cuidado, pode ir à costa... Pronto ou fechado? Pronto ou fechado? Meia mil... A bomba foi plantada... Peguei... Caralho... Azul tem... Vou descer Conect agora... Peguei bomba... Fiz bomba azul... Tem azul, azul... Peguei, peguei... Meio, meio... Meio, bombou... sofa... Ligão AD aparece... A bomba azul... Tá T.T. напosido... Dois, CT. Dois, CT. Vem, CANX, vem, vem... Vem, Ukrainian... Tens aqui, três aqui... Olha a mirinha do PI de... Tommyd06, toma... Toma... Alguizinho vermelha... Top Saí, Tang, tá solo... To mirado para você... Passei meio, passai meio CT aqui... Pode rir, velho. Fundo avançado embaixo. Peguei outro B. Faz isso, pô. Calma. Fundo lá embaixo. Fundo lá embaixo. Voltando pra aí. 2-0, 2-0, 2-0. Olha a balança, eu tô tentando aí. Hum, se entregou o round, rapaziada. Tá, tô voltando, tô voltando. Bom, has been planned. Era nem pra vir pra cá, era pra virar, pô. Finei. Os dois. Finei tudo, velho. Já desceu, já desceu, já desceu, já desceu. Eu sei, eu sei, eu sei, calma. Me fudeu pra sair do King, guys. Ai, ai, ai. Tem bomba aí. Valeu, dois. Valeu, valeu. Você viu? A Beyblade que ele tomou? A Poké-Bola? Oh, eu acho que eles não vão dar caramba aí em cima, tá? Muita bomba aqui. Oh, se liga, se liga, presta atenção. Eles vão começar a encher de bomba aqui. Sai do bem, sai do bem, sai do bem. Bombei outra L aí. Não vendo nada. Não vendo nada, mano. O Poké tá aí, velho. Agora nem tem. Tá desligado. Acho que tá porque eu... Tá louco. Lavou tudo. Hã? Lavou tudo. Eu morri agora. Eu pensei que ele ia rushar, mano. Por que vocês não calam a boca e deixam eu ganhar meu clutch? Peguei dois B, peguei dois B. Bobei a L. Eu não pude vida, eu não passei, tá? Boquei o L. Pode jogando, pode jogando. Bombei o arco do A de novo. Tem L, bombaram. Tem L. Bombe o arco do A de novo, tá? Pode jogar. Eu vou tentar passar pro L aí, cara. Presidente, presidente, abriu o de IP90. O cara é nas costas aqui, pra ver se o cara não vira. Caiu o papel. Os dois B, os dois B, os dois B já. Vira, então, vira, então. Tem um na frente. Corre A, corre A, corre A. Isso é tempo, né? Comeu embaixo, já não comeu, não? Não, tá no meio, tá no meio. Ó, ele já vai pegar mais recuadinha, viu, mano? Ó, mesma coisa, mesma coisa. Ninguém vai dar cara pra mim, se você esperar eu pego os caras tudo do meio. Aguenta aí. Tá, 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 relaxa. Ok. Só um batalho. Peguei um, calma. Espera um pouco, espera um pouco. Não tem nada a base aí, assa. Tem um bar de cima. Tem um bar de cima, valeu. O meu jogo tá lagando, velho. Bombei bar de cima. Vai ter passado o B. Vira B aqui, meu amigo. Ah, eu pensei que ele ia... Ah, eu pensei que ele ia pular, mano. É bar de cima, bar de cima. E alguém faz uma reta prozinho. Eu vou fazer no tanque pra vocês abrirem o B. Se vocês quiserem, eu faço. Ah, tomei bomba, velho. Pode avançar. Ó, vai avançar bar de cima, talvez. Vai avançar bar de cima, talvez. Bombei outra B. Costa é meia, meu, tá? Barsinho é avançado, mano. Ah, pior. Não tem amarelo aqui. Vai cair meio aqui, Azazin. Já caiu pro meio esse parque. A bomba doa doa. Ah, mano. Tá travando. Eu falei o botaninho. É, eu vi, eu vi ele. Eu vi ele, mas ele não morreu. Daquele jeito ali, ele avançando. Mano, dá pra dar 5k0, via. Dá roubar alguém aqui nesse mapa? Passou ele, passou ele, porra. Passou ele. Aí é foda. Tem um deles muito enrofado, velho. E, B. E, B. Tira um dia. Tira uma base B, eu acho. Ah, tá presidente. Boa, boa. O que esse cara tá fazendo aí no presidente? Tá passando um B, mano. Fazer um anticucho no meio aqui, mano, pro carnaval abrir. Tem meio aqui, tem meio aqui. Vai ter meio, vai ter meio. Passou B. Peguei o meio. Barbaixo, barbaixo. Barbaixo, barbaixo. Peguei, pega, pega, pega. Foi meu B aqui. Foi o meu B aqui. Peguei. Tem meio também, tá? Tem meio. Tô solto, tô solto. Vai ver no B. Barzinho, meu, viado. Tô olhando barbaixo, Cezinho. Você tá sozinho, Cezinho? Barzinho, 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 atende. Vou pagar presidente. Abre aqui, ó, quinzinho. Vem cá. Barzinho comigo. Ó, tô dentro lá. Tô dentro lá. Boa. Você consegue ir com a A? Nada aqui, né, mano? Pode continuar roxo. Aham, tô. Tem o principal escondido. Ah, eu vi que você avançou, viu? Boa. Relaxa que eu acabei com a A. Vocês causaram facina esses caras. Isso, eu tô lagado. Ó, vou rodar, vou rodar, vou rodar. B, meu, B, meu. Então avisa, né, cara? Cê tá avançado, Fox? Peguei um B, caiu da amarela. Voltou baixo, voltou baixo, barbaixo. Ah, tô lagado demais, viado. Que eu sei. Eles vai pra onde? Será A ou B, mano? B. Vou pegar pra esses dois coxinhas não, mano. O quê? Eles vão rodar, SPY, viado. Pode confiar. Pra B, mano. Nem do B1. O que você vai ver? Dá Ralfado. Não, não. Matou Ralfado. Ralfado. 40 de vida o PH, né? Não, matou Ralfado. Acho que eu vi a área no shift. Ou é arco meio. Bomb has been planted. Ah, ele caiu, mano. Não escutei, véi. Dá pra dar. Dá pra dar. É só mais três rounds. Embaixo da amarela. Dá pra dar B, mano. Amarela. Peguei. Oh, um de life já é fim. TK. Tô sem visão. Sem visão. Passou um pro L. Peguei. Abre o presidente comigo. Vem, vem, vem. Vem, vem. Tô meu. Ah, onde você comeu? Passou outro. Passou outro. Passou, passou. 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 Mais um. L, L, L. Passou o bomb. Papel, 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 papel. Tira no dia. 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 Se eu tivesse pegado o Sniper, eu pinei o cara. Relaxa. A culpa foi de vocês não. Foi do Ken que pediu pra eu pegar a Aldi. Tira no dia.